Música Caros irmãos e irmãs, amigos ouvintes, passe bem. Reflitamos hoje sobre a realização pessoal e social de cada ser humano. Não adianta querer a realização do ser humano pela metade. Nós, como pessoas, precisamos crescer por inteiro, nas mais diferentes dimensões, tanto pessoais quanto sociais, tanto corporais, materiais, quanto espirituais, tanto na família como na comunidade. A história da salvação une tudo. Deus quer o ser humano crescendo por inteiro na sua graça. Ele faz sentir a sua voz tanto no profundo de nossa consciência pessoal, quanto nos acontecimentos de nossa vida social, passando pela família e a comunidade. Ele nos chama a sermos colaboradores dEle, para que tudo cresça no caminho da salvação. Não adianta cuidar só de minha vida e ficar fechado nos meus interesses e nas minhas vontades individuais. Eu preciso me abrir a família, participar da comunidade e me interessar por tudo que possa melhorar também a vida dos outros e na própria sociedade. Por quê? Porque a fé tudo ilumina, a graça tudo alcança, o amor tudo abraça. A doutrina social da igreja, hoje, visa especialmente o ser humano, a sua centralidade dentro da sociedade, enquanto ser social. Não podemos esquecer que o ser humano é também um ser social. E a vida humana é... a pessoa humana é um ser social por sua natureza. Esta sociabilidade humana é o fundamento de todas as formas de sociedade e das exigências éticas que nelas estão inscritas. Música